Lego Indiana Jones, o jogo do maior caçador de tesouros que já apareceu em uma franquia Lego. E é sobre ele que eu vou falar agora. Lego Indiana Jones. Meu amigo, se tem uma coisa que Lego consegue fazer é melhorar muita experiência de vários filmes. Teve isso com o Senhor dos Anéis, Star Wars, com o Sonic, com o Batman, enfim, deu muito certo. E agora eu quero falar do Indiana Jones, que ele tá sendo resgatado e ele conseguiu ser uma espécie de confirmação que Lego consegue fazer várias outras franquias e entrarem no mundo Lego e recontarem as suas histórias de uma maneira que é espetacular. É sobre ele que eu vou falar agora. O Indiana Jones, na verdade, é o Henry Indiana Walton Jones Jr. Ele é o protagonista da história, onde ele acaba descobrindo várias verdades sobre civilizações antigas, achando artefatos há muito tempo perdidos, e as suas histórias se baseiam em aventura e descoberta. A sua principal pistola tá sempre com ele, mas ele também carrega aqui o velho chicote. Parecendo um cowboy, só que nos anos 30. Por isso que ele acaba batendo em nazistas. Por mais que ele tenha nascido no último dia do século XIX, nos anos 30 ele se transformou em professor de arqueologia. Parecendo ter uma vida meio comum, o seu maior destaque é encontrar artefatos perdidos e alterando o percurso da história através desses eventos inimagináveis. Tipo, em 36 ele conseguiu pegar um artefato lendário chamado Arca da Aliança. Isso porque os nazistas queriam pegar essa arca pra poder dominar o mundo, já que ela tem poder de nivelar montanhas e destruir regiões inteiras. Sabe o que eu acho mais irônico? É que ele tinha aparecido em um outro jogo antes do jogo próprio, dentro do LEGO Star Wars. Porque na verdade as duas empresas se conectam, né? É a mesma produtora. A primeira fase, o primeiro capítulo, é a caça por Sir Richard. A aventura de Indiana começa quando ele recebe um diário velho de seu pai, que se chama Henry Walton Jones, que contém uma cópia parcial de uma antiga tabuleta que detalha a localização do Santo Graal. Ele é o principal artefato de Indiana Jones na saga da Última Cruzada. E sim, esse jogo ele se baseia na última jornada de Indiana Jones antes de ganhar filmes que eram ruins. Esse artefato tem a capacidade, na verdade, de dar vida eterna à pessoa que dela bebe. E o falso Graal acaba matando todo mundo de velhice que acaba bebendo. Por isso que a busca pelo Santo Graal é muito perigoso. E mesmo conseguindo as pistas de seu pai, Indiana Jones começa a entrar nessa busca. Um tal de Sr. Walter Donovan convoca a Indiana e o professor Marcos Brody para poder encontrar a cripta de Sir Richard, cujo tem um esqueleto seguro com um escudo, que deveria fornecer a restante da cópia para poder localizar o Santo Graal. Chegando em Veneza, Indiana e Marcos encontram o contato de Donovan, a doutora Elsa Schneider. Ela é uma colega de Henry e juntos vão começar sua busca. Indiana e Marcos acabam na biblioteca, onde o diário de Henry acaba indicando a localização da cripta secreta do Sr. Richard, na esperança de encontrar uma pista do paradeiro dele. Eles encontram uma marca na entrada da cripta, levando Indiana e Elsa para se aventurarem por dentro. Eles atravessam os túneis escuros e cheios de óleo da cripta para poder encontrar o túmulo de Sir Richard. Indiana completa a cópia, mas membros de uma irmandade dedicada a proteger o segredo do Graal acabam acendendo o óleo nas criptas, explodindo tudo. Saia de cima que vai explodir. Pode anotar o que eu estou dizendo. Quando saem da cripta, eles acabam entrando em uma perseguição de lancha pelos canais da cidade. Durante o confronto, Indiana salva a Kazin, o líder da irmandade, que quase morreu por conta de uma hélice desgovernada. E Kazin tem uma mudança de coração e conta a Indiana que Henry está sendo mantido em um castelo alemão. Segunda fase, o resgate no castelo. Indiana e Elsa se aventuram até o castelo alemão, onde Indiana engana o mordomo da entrada trocando de roupa com Elsa. Após uma breve luta com os soldados alemães, Indiana e Elsa invadem a cela de Henry, onde um alemão chamado Coronel Vogel rouba o diário de Indiana. O cara, quando é um desgraçado, é ladrão, né? É uma desgraça esse filha da... Elsa revela que está conspirando com o coronel, traindo a confiança de Indiana, colocando tanto ele como Henry presos. Está tudo preso, meus cabrões. Toca nada aqui pra fora. Então, Indiana acaba se libertando, tanto ele como o seu pai com um candelabro. E a dupla, pai e filho, lutam pelo castelo, desmontando vários blocos da maneira mais lego que você possa imaginar. Após enfrentar um operador de rádio inimigo e enganar alguns guardas com disfarces, Indiana e Henry acabam escapando. Parte 3 A fuga da motocicleta. Indiana e seu pai acabam entrando em uma garagem com motocicletas. Eles pulam em algumas motos e aceleram pra longe dali. Eles ficam percorrendo o campo alemão, tentando alcançar um campo de dirigíveis aonde os soldados alemães ficam perseguindo. E lutando constantemente com o Coronel Vogel, antes de chegar no campo, Indiana Jones se disfarça de oficial inimigo pra poder se infiltrar em acampamento com o diário. Sobre as ordens de seu pai, ele acaba encontrando Elsa, não a lerigô, que é forçado a entregar o diário. Fase 4 Problemas no céu. Tentando escapar da Alemanha ou pegar uma carona de um Zeppelin, o Indiana e seu pai são descobertos pelo Coronel Vogel. Vogel eventualmente é expulso do Zeppelin, mas os pilotos tentam enviar Indiana de volta para a Alemanha. Então, Indiana e Henry fogem através de um biplano, suspenso pelo Zeppelin. Só que o Indiana acaba pilotando muito mal e eles acabam caindo em uma simples fazenda, de uma maneira bem irônica. Além disso, os pilotos inimigos estão voando em cima, tentando impedi-los de escapar. Eles têm que contar com sua inteligência e ousadia pra poder se defender dos aviões atacantes. Claro, eventualmente, ambos os aviões são dispensados de maneira cômica. E com o Indiana e seu pai chegando aqui em segurança. Capítulo 5 Emboscada no deserto Enquanto Indiana e seu pai estão fugindo da Alemanha, Marcos se perde no deserto e é capturado por soldados alemães. Aqui o trio Indiana, seu pai e Salah vão procurar Marcos. Indiana vê o Coronel Vogel, Elsa e Walter Donovan, que é revelado como o mentor por trás de todo esse plano sinistro. Em seguida, Kazin e o restante da Irmandade atiram no caminhão com Marcos e os outros dentro, forçando todos os ocupantes a entrar no deserto. Henry é capturado por Vogel e Indiana e Salah acabam sendo perseguidos pelo veículo de transporte do pessoal blindado do Coronel Vogel, enquanto tentam resgatar Marcos e Henry. Se vêem presos no topo, se defendendo de vários soldados inimigos, enquanto eles se aproximam de um certo penhasco. Salah e pula, mas parece que Indiana caiu de um precipício com o veículo. Henry, Marcos e Salah lamentam enquanto Indiana sobe inesperadamente de volta do penhasco. Os quatro lutadores se reúnem e seguem as instruções do diário para poder chegar ao cálice sagrado. Fase final, o Templo do Graal. Indiana, seu pai, Salah e Marcos seguem para o cânion de Lua Crescente, onde o Santo Graal está escondido. Henry é atingido por conta dos ataques de Donovan, deixando Marcos para poder cuidar dele, enquanto Indiana e Salah enfrentam os desafios de quebra-cabeça do cânion, sendo forçados a acabar encontrando o Graal para poder consertar o Henry. Ao encontrar o Santo Graal, Indiana acaba encontrando o Cavaleiro do Graal, que o guardou e esperou por alguém digno de sucedê-lo e ser dono do Santo Graal. Donovan tenta escolher o verdadeiro Graal entre vários falsos, mas acaba escolhendo um falso e falha no teste do Santo Graal, que fazendo o efeito contrário, ele acaba envelhecendo rapidamente até chegar no seu momento de morte. O verdadeiro Santo Graal, meu amigo, ele é capaz de não só curar, mas também garantindo a vida eterna. Indiana então pega o Graal após uma batalha contra o Cavaleiro de Graal e o usa para poder reconstruir Henry. Elsa tenta roubar o Graal do templo, mas acaba invocando uma maldição e faz ele cair dentro de um abismo profundo, deixando-a fora de alcance de qualquer pessoa. Indiana, Henry, Salah e Marcos acabam deixando o Santo Graal para trás e agora partem para a sua próxima aventura no Pôr do Sol. Como Indiana Jones já teve vários outros jogos e também vários jogos Lego, eu digo para você que os próximos já vão sair, porque tem um novo jogo da Microsoft que vai ser exclusivo de Xbox em primeira pessoa, que é um pouco confuso, e claro, também tem os antigos Lego que consegue comprimir toda a história de todos os filmes bons que são os três primeiros. É isso, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!